Por que Tatuí leva o título de terra dos doces caseiros? A cidade de Tatuí conhecida com a capital da música também leva o título de terra dos doces caseiros. Isso pela produção de diversos doces. Este reconhecimento é pela vocação culinária, foi concedido ao município em 2021, por meio de aprovação na Câmara Municipal. Essa parte doce da história de Tatuí começou por volta de 1952, quando a dona Belarmina de Campos Oliveira, moradora da cidade, começou a fazer o doce ABC, abóbora, batata, doce e sidra, em sua própria casa, de maneira modesta. A ideia agradou tantos que inspirou outras doceiras da cidade. O sucesso foi tanto, que o doce ABC hoje é exportado para os Estados Unidos, Japão e Europa. Uma lei municipal no ano de 2015 declarou os doces ABC como patrimônio cultural e material da gastronomia tatuiana. A ideia de transformar os doces ABC em patrimônio é justificada, sobretudo, pela tradição, cujos nomes levam as iniciais dos produtos utilizados à sua produção. São reconhecidos no município há mais de 60 anos. Devido a essa relevância, foi criada em 2013 a Festa do Doce de Tatuí, sendo incluída no calendário turístico do Estado pela Lei Estadual nº 15844-15. Desde o ano de 2017, a Festa do Doce passou a ser nomeada Feira do Doce de Tatuí, enfatizando a característica empreendedora dos produtores de doce do município de Tatuí. A feira é uma união de doce com música. O evento é anual e conta com diversas apresentações de grupos musicais, onde a principal atração são os estandes com vendas de doces de todos os tipos e para todos os gostos. Tradicionalmente, o evento é realizado no mês de julho. E assim conhecemos como Tatuí se tornou a capital dos doces caseiros. Essa foi mais uma curiosidade do Memórias de Tatuí. Nos siga nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto